Olá! Eeeeeee! Mais uma vez a gente aqui... Ai não amiga, aqui não! Lá no PODE! Trazendo pessoas incríveis, maravilhosas, como inspirar, que vão trazer muito papo... Não mostra não, não mostra não. Bacana, não, não, não. Suspense, suspense. Vamos lá? Vamos! Vamos trazer a nossa convidada, né? Vamos! Especial. Se eu fosse você, pediria um drink com muito gelo e dois dedos d'água, porque hoje vai rolar o papo na época do bambolê. Ela tem uma personalidade forte. É inteira. É de corpial mesmo. Ela é meio cigana, meio Chico Xavier, meio fada. Ela é foda. Eu já soube que ela não tem o menor saco pra gente chata. Ela é mulher. Mulher do Brasil. Eu sei que eu vou te amar. Ela já foi minha melhor amiga. Mas agora não é mais. Pois, gente, temos tanto saco uma da outra que viramos irmãs. Ela é filha da atriz e vedete maravilhosa do Arinha Durval e do mega diretor Daniel Filho. Mas já fizemos muita cagada e pagamos muito mico. Mas ninguém nunca soube e nem vai saber, pois a nossa irmandade ultrapassa a tecnologia. Ela já fez cinema, teatro, novela, atriz, poetisa, canta e encanta. Ela é a diva, gostosa e maravilhosa... Carla Daniel! Vocês são maravilhosas. Eu fiquei emocionada aqui com essa apresentação. Falando sério. Caldinha, a gente não pode contar nada e tudo? Pode contar tudo, amor. Agora já pode. Fizemos bambolê juntas. Não, mas espera aí. Calma aí. Olha aqui. Carlinha! Quem você pensa que é? Já começa com essa pergunta? Já. O que eu penso que eu sou? Exatamente. Se eu ficar pensando, eu vou deixar de ser. Eu prefiro ser e acontecer. Olha! Melhor! Enrolei um pouco, mas foi por aí o caminho. Tá certo. Próxima! Me diz uma coisinha. Amiga. Amiga, né gente? A gente se chama de amiga. Irmã. Irmã. O que você diria para a Carlinha de vinte e poucos anos? Na verdade, eu tenho uma filha que tem vinte anos, a Liz. E naquela pessoinha ali, mamãe se dedicou. Eu acho que para mim, há vinte anos atrás, eu com vinte anos de idade, já estamos em outro processo, já estamos em outra fase. Mas a minha filha... Ih, fiquei confusa aqui agora. Mas seria no caso de... Ouça seus pais. Não, você está meio confusa aí. A sapiência. O processo. É, pois é. Ficou meio confusa. Ela não está querendo se expor. Tá, vamos lá. Vamos lá. Ela está querendo guardar segredos. Amor. Acho que ela se confundiu. Aqui não tem segredo. Se eu tivesse vinte anos, eu diria, aproveita ao máximo. A vida é linda. Tudo é maravilhoso. Seja generoso com as pessoas. E realize-se muito, faça muita coisa. Né? O tempo passa, mas a poupança continua numa boa. E você diria para ela também, né? A mesma coisa. Com certeza. Liz também, entendeu? Se bem que no momento a Liz está na fase de faculdade, estudando com minha boca, mas... Vamos lá. Eu tenho filha da idade sua. Tem vinte também? Também, está fazendo vinte. Ai, que legal. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós somos mulheres, assim, cinquenta mais. Quais são os maiores desafios para você dessa nova fase nossa, né? Depois da menopausa, dessa nova história? Eu penso muito sobre isso porque as mulheres não têm o hábito muito de conversar. Eu não sou cinquenta mais. Eu sou cinquenta e cinco mais. E... Apesar de... E acho que a gente tem espírito jovem. Nós somos pessoas acima do tempo. Por exemplo, minha avó morreu com cento e poucos anos de idade. E a grande qualidade que ela tinha era estar sempre se atualizando com os mais novos. Sabe? Minha família sempre trabalhando, sempre realizando. Isso vai se atualizando em todos os sentidos. Ou seja, a mentalidade não envelhece se você quiser. E isso atrasa muito a vida da gente. E esse negócio de menopausa, as mulheres não costumam conversar, trocar figurinha. Sabe? Por exemplo, o período vai ficar menstruada. Aí você... Tem gente que até fala com as meninas. Tem gente também que, infelizmente, não fala sobre esse assunto. Ó, numa fase da sua vida, vai acontecer tal coisa. Você vai passar por esse processo. Tem toda uma explicação, entendeu? Ó, então é até meio assim, tipo, deboche. Ih, tá com calor? É, ó. Tá ficando já, ó. Na menopausa. É. Como se fosse uma coisa ruim. Como se não fosse uma coisa natural. E aí, a menopausa, ninguém chega e vai te preparando, dizendo o que vai acontecer, o que você deve fazer. Ainda mais os métodos e as coisas são muito controversas, entendeu? Por exemplo, eu, eu gosto de implante hormonal. Outras pessoas não podem usar. Outras usam, sabe? Tem várias coisas que você vai descobrindo. Eu, eu fico prestando atenção. E tô respeitando esse momento que eu acho importante. Ver com carinho todas as fases da nossa vida. Eu acho isso importante. Mas vem cá, você soube disso tudo com a sua ginecologista, com o seu médico ou... Pesquisando. 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 Eu sou xereta. Você não me ligou, cara. Eu não entendo isso. Ó, tá vendo como é que a gente tem essa coisa meio... É verdade. Porque assim, eu falando assim, desculpa, mas eu falando de mim, assim, eu não senti porque eu sempre, eu não gosto de sentir essas coisas tipo assim, ah, ela tá numa... Quando eu tinha, eu era adolescente ou quando eu, enfim, qualquer idade, quando eu menstruava, aí falava, ih, vai menstruar, tá nervosa. Eu não, 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 não gosto de datar essas coisas. Então, eu também não queria colocar uma coisa, ah, eu tô com calafrio, eu tô... Então, eu acho que eu não senti, gente. Sorte a sua. Porque, o que que aconteceu comigo, né? Eu acho legal trazer esse assunto porque muitas pessoas não sabem, não sabem. E aí sofrem com isso. Eu não percebi que eu tava ficando na menopausa, mas a minha libido acabou completamente. Então, eu brinco que eu fugia do meu marido igual a de Abba Foz da Cruz. Mas eu fugia mesmo, gente. Eu queria ver qualquer coisa na frente, mas menos o sexo. E aí eu comecei a ficar muito preocupada porque eu amo o meu marido e queria que a nossa relação fosse completa. Aí eu fui pesquisar. Aí eu fui estudar. E aí vi que podia ser baixa de testosterona associada ou não à menopausa e descobri que eu tava entrando na menopausa. Então, faz parte da vida, ok, a gente vai passar por isso e que bom, estamos envelhecendo. Mas é muito chato. Porque você só ouve, né? Ah, os calorões, a falta de libido, a insônia, a alteração de humor. Você ouve isso o tempo inteiro. Mas na hora que você sente, eu senti várias dessas coisas. Mas você não dividiu com ninguém? Não, aí quando eu descobri, dividi até no meu canal do YouTube. Eu salvei milhões e milhões, não, exagerada. Gente, eu não sei por isso. Porque muita mulher falava assim pra mim, caramba, eu tô assim com meu marido, fui pesquisar e estava com baixa de testosterona. Então, é uma coisa assim, a fase é difícil. Primeiro porque, uma outra questão, a gente com 50 anos, quando a gente era criança, 50 anos, elas eram velhas. E de repente a gente tá no nosso auge, a gente tá linda, maravilhosa e tal. E aí, como é que você bate isso? Pra você não tem o menor problema ter 55 anos? Mesmo com esse etarismo todo? Eu sinto que o corpo fica mais cansado, que você tem que ficar mais atenta e respeitar o seu processo. Eu não sinto isso. Eu acho isso. Eu não sinto isso. Não, amiga, na boa, eu fiquei saindo a madrugada toda, eu tô cansada. Mas você sempre foi assim. Tem isso sim. E eu sempre fui mais animada. Eu sou mais em, você sempre foi mais elétrica. Tem isso. Mas, por exemplo, esse processo que você passou, eu não passei. Porque eu sempre, eu me precavi nesse sentido de não ter que passar por esse processo a partir do momento que eu faço os implantes. Quando a minha filha nasceu, eu tive o negócio do... Como é que chama? Que até... Eu já ia falar o nome de uma pessoa aqui. Que é a da endometriose. Ah, tá. Então, menstruar é uma coisa complicada pra quem tem endometriose, que alimenta. Você tinha endometriose? Teve. Então, eu comecei a fazer o implante como anticoncepcional, que era casada, e parei de menstruar. E foi muito bom. Pra mim, no meu caso, não sei, não serve de exemplo pra todo mundo nem toda pessoa. Cada corpo é um corpo. E aí eu comecei a viver em relação a isso, a acostumar. Então, esse negócio que as mulheres sentiram isso aqui, o tará, não passei por isso. Gente, pra vocês verem como as mulheres são diferentes. Elas duas são privilegiadas, tá? Porque... Não, eu também não sei dizer assim. O bebido também, minha filha. Esquece. É a única coisa que realmente eu fiquei, assim, zerada. Zerada. E tipo... E os homens também passam por esse momento, tá? Imagina a andropausa. Esse, então, é o que menos falam sobre o assunto, né? Verdade. É uma coisa complicada. Complicada de assumir, né? Que tá passando por esse momento. Tem maca peruana que as pessoas tomam... Já tomei. Tríbulos terrestres. Já tomei. Eu também. Eu tomo tríbulos. E é ótimo pra ensaiar, pra pique. Pode fazer propaganda de produtos assim? Não, pode, amor. Quem sabe é dinheiro da terra. Quem sabe é dinheiro da terra. Mas as pessoas falam muito bem e eu acredito, eu gosto. Sim, eu tomo. Sabe? Mas eu sou aquela pessoa também que funciona bem com a miopatia, com florais de barco e qualquer coisa. Não, mas eu nunca tomei nada, não. Eu nunca tomei nada. Ah, eu tomo tudo, faço tudo. Eu também. Eu acho que é importante qualidade de vida, né? Eu quero me sentir bem aos 50 anos, sim. Pra mim foi difícil fazer 50. Eu entrei numa média assim, caraca, 50 anos, tô velha e de repente não dá mais tempo. E de repente se transformou e hoje eu tô num momento maravilhoso, né? Vamos falar. Eu não sinto nada disso. Assim, pra dizer assim, nunca sentiu a idade? Eu senti quando eu fiz 18 anos. Ah! Palavra de honra. Pô, vocês não querem saber? É verdade, porque com 18 anos eu falei, caramba, agora eu não sou mais criança, não sou mais adolescente. Lá no Leblon, eu acho que eu fui. Pois é, pra você ver como é que a gente se conhece há um tempão. Mas assim, eu falei, caramba, 18 anos, agora não dá mais pra gritar mamãe. Sabe, papai nunca tive, mas enfim, mamãe, socorro. E dá pra gritar mamãe sempre, enquanto a gente tem a mamãe, né? Enquanto a gente tem a mamãe. Então assim, por exemplo, 30 anos, não, 20, 40, não. Agora, senti diferença de 50 pra 40, com 40 eu senti, não assim, fiz 40, não. Quando eu tava com 40 e poucos anos, eu de repente parei e falei, caramba, 40 e poucos anos, normal. Mas assim, com 50 eu acho que você relaxa mais, né? Do que com 40, eu acho. Depende de cada caso, né? Eu acho tanto. Eu acho. A maioria das minhas amigas, sim. Sabe, como você se trata, como se cuida, lógico, tem que cuidar mais, tem que fazer uma alimentação melhor, tem todas essas coisas, né? Mas eu acho que a idade, gente, é... A partir do momento que você diz a idade pro outro, você é rotulado. É verdade. As pessoas esperam que você se comportem de uma determinada forma, entendeu? Isso é uma coisa também meio estranha, sabe? Isso é chato, né? É chato. É muita caretice. Porque assim... O tempo começa a contar a partir do outro, do olhar do outro em relação a você. Isso é muito estranho. Eu sempre fui aquela criança que corria, eu sempre corri na rua em vez de andar. Então todo mundo falava quando era criança, lá vinha a Claudinha, lá vai ser uma velhinha que vai correr pela rua e vão falar, ah lá, Claudinha, velhinha. E eu sou assim, continuo assim. Aí o João fala pra mim, amor, não corre assim não, mas eu esqueço. Ele fala, não corre assim não, porque não é legal. Eu falei, mas por que que não é legal? Sou eu. Entendeu? É muito estranho, porque assim, essa sou eu, eu não tô mesmo nem aí, gente. Eu não estou nem aí. Mas hoje a gente tá nesse momento, né? Que a gente pode ser tudo, né? Eu imagino na época das nossas mães que inferno que devia ser porque tinha que se manter dentro de um padrão. Por mais que ainda a gente é cobrada, a gente já tem essa cabeça, não, não preciso, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Eu acho que é isso que as pessoas têm que pensar. É o sistema, né gente? É uma boa forma de pensar, o certo seria, o correto seria isso. Mas infelizmente não acontece normalmente, né? Você acha que ainda não acontece? Não, de jeito nenhum, óbvio que não. As pessoas falam, determinada idade você não pode usar short, não pode usar sal, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não tem que se comportar assim, sabe? E não é assim que a vida funciona, né? Eu acho que a gente tem que ir, e sem menos olhar, menos olhar pro outro, menos se preocupar com, ai aquela pessoa está usando isso, está fazendo isso. Deixa a pessoa fazer, deixa a pessoa ser feliz, entendeu? Não se preocupa com o seu, não se preocupa com o do outro. Isso eu acho que é uma coisa legal. Com certeza, porque assim, o tempo todo a gente está... Eu não me preocupo não, tá? Mas a maioria das pessoas pensa assim, tem certeza, a minha filha me cobra muito. Mãe, as vezes eu quero fazer um vídeo, aí eu falo, filha, deixa eu fazer um tiktok. Ela não deixa. Não mãe, tiktok não, não é pra você. Você é minha mãe. Ah, mas eu concordo com ela, tiktok? Não, tiktok pra ver, pra experimentar. Qual o problema, gente? Eu tenho vontade. Nós nos julgamos muito, e também a gente se julga muito por causa do olhar do outro. Você se julga muito. Você se julga. Eu, demais. Demais. Eu sou super crítica comigo. Super crítica. Você não viu? Agora eu vi a foto, tem que ser assim, tem que ser assim. Você já olha pra crítica, você já julga... Mas ao mesmo tempo, eu estou com o radar ligado. Preste atenção, eu sei que eu fiz isso e que é... Lógico, a gente está na evolução, né? Se a gente para de tentar evoluir, tentar melhorar, a gente morre, literalmente, né? E não morre fisicamente, mas em todos os sentidos, né? Então, eu sei que eu ainda estou me criticando, eu sei que eu posso ser mais... Foi aquele negócio que eu falei antes, entendeu? Ser mais sensível, ser mais complacente comigo, ser mais generosa. Isso eu acho importante. Você faz análise? Continua fazendo? Não, não faço a melhor jornada. Está precisando voltar ainda. Ah, vá! Porque você está linda e fica com esse negócio ainda. Não, porque eu conheço ela há muito tempo, gente. E ela continua assim, não pode, amiga. É, mas às vezes ajuda, por exemplo. Ajuda a quem? Ajuda, porque eu... A menina, eu vou voltar a fazer análise, pelo amor de Deus, vai ter para isso no momento não. Mas eu não posso fazer. Não, para você sim. Gente, eu nunca fiz análise. Eu fiz análise a vida toda, né? Então, eu não faço. Não, eu tenho o processo de trazer a questão na minha cabeça e fico pensando, pensando, pensando. Vou resolvendo, vou resolvendo, vou resolvendo. E por mais que tem dias que eu não acordo bem, tem dias que eu também tenho preguiça de viver. Normal, né? Faz parte. Todo mundo. Aquele dia eu reajo, eu penso, por que eu estou assim? Não, como é que está a minha vida? Qual é o problema? Eu tenho como resolver esse problema? Tenho. Então, eu vou à luta. Não tenho! Então, eu não vou ficar deitada chorando. E aí, eu nunca fiz. As pessoas falam, você nunca fez. Você reage? Quando você está triste, você se defende ou você vive essa tristeza? E eu não alimento a tristeza, eu não alimento. Mas eu me permito. Imagina, um artista que não se permite ficar triste, alegre, contente, isso aqui, várias emoções. São até exercícios para a gente aproveitar essa chavinha para guardar num trabalho futuro, né? Para usar na hora que precisa. Lógico! Mesmo nesse mundo que tudo é alegria, tudo é felicidade. Não, esse mundo não é tanto alegria, não é tanto felicidade. É, mas é isso que todo mundo posta por aí e é isso que a gente vê o tempo todo. Isso mexe com você quando você vê. Eu falo, gente, estou tão animada desse jeito, hoje pelo menos. Eu acredito que é uma fantasia, que é uma ilusão acreditar na alegria do tempo todo das pessoas, que a alegria é um estado, é um momento, a felicidade é momentânea, né? Vivemos de pequenos momentos de felicidade e acho que isso recarrega para a gente estar mais hábito para viver no mundo. Lógico, eu fico vendo aquelas pessoas na internet, pratos de comida, dando pintas, e daí eu até não ligo para esses amigos porque eu falo, ah, estão se divertindo, estão curtindo. Nós temos uma amiga em comum que me ligou para dar uma bronca exatamente sobre isso. Falei, você não me liga, você não quer saber, eu passei mal, eu fiquei péssima. Você jura? Eu falei, mas você posta fotos, é tudo TBT, tudo TBT. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, eu tenho que ligar mesmo para saber das pessoas, porque às vezes as pessoas postam e estão querendo esconder essas amarguras. Eu lembrei de uma amiga que ela foi numa cartomante, numa tipo taróloga, cartomante, e aí cartomante falou tudo da vida dela, tudo, olha, você vai viajar, aí você, tal dia você volta, não sei, e você vai terminar com o seu namorado. Foi precisa, foi precisa. Ela foi precisa em tudo, ela falou, nossa, demais essa cartomante. E quando ela foi ver, a pessoa estava seguindo ela no Instagram e sabia de toda a vida dela. Entendeu? Tem uma pessoa que me indicou também, que eu fui também. E tudo que ela falou estava no Google, na internet. Eu acho que, assim, há um tempo atrás quando o negócio de internet começou, a gente até gostava de ver essas mulheres lindas, esses corpaços lindos, tudo lindo, maravilhoso. Só que chegou no ponto que a gente sacou que isso aí é tudo para postar. E aí você acaba dando unfollow, né, parando de seguir essas pessoas porque tudo fake. Você fala, cara, eu não quero seguir uma pessoa que aparentemente a vida dela é maravilhosa, porque a minha não é, eu estou aqui ferrada. Então, assim, é chato você ver uma felicidade constante sendo que não existe. É uma enganação, é uma mentira, né? Isso. Mas hoje esses perfis, essas pessoas que postam muita felicidade, elas não estão fazendo tanto sucesso mais, as pessoas querem vida real. E a vida real, nem tudo são flores. Você acha meio mico, tipo, chorar na internet? Tipo, você acha que é mentira? É delicado eu falar em relação aos outros. Agora, se eu choraria na internet? Não, não choraria na internet. Você acha que não é um lugar de se chorar? Não, lógico que não. Ou falar? Não, eu acho melhor chorar com um amigo, com alguém da minha família. Eu concordo. Ou no meu canto, no meu parceiro. Porque tem muita gente que fala, eu queria dividir com vocês. Tem gente que é bom chorar debaixo do chuveiro, que diz que é um método bom, entendeu? Então... É verdade. Não acho que a gente deve ficar se expondo tanto assim, não. Mas tem gente que vive disso. Tem alguma parte da sua personalidade que você não gosta? Do seu jeito de ser? Que você fala, não queria ser assim, mas também não consigo mudar? Queria evoluir. Quando eu era mais nova, eu pensava nisso. Como eu falei, com a nossa idade, a maturidade... Maturidade? Maturidade? Que vai sendo mais... Como assim? Eu vou contar, porque eu adorei. Peraí, vou te interromper. A gente convidou essa flor, essa mulher maravilhosa, incrível, talentosa, enfim... Pra vir conversar com a gente. E aí, a gente falou que a gente queria conversar sobre mulheres maduras. Aí, a Claudia... Olha, ela respondeu aqui. Claudia mandou. Ela respondeu aqui. Maduras? Madura quem? KKKKK. Porque dá-se o nome de mulheres na maturidade, né? E muitas vezes... Que maturidade, né? Ah, eu me diverto muito. Eu promoço... Mas, Fara, o que você não gosta de você? Você falou mulheres maduras e eu lembrei. Madura quem? Você perguntou se tinha alguma coisa em mim que eu não gostava. Eu não. Eu tô felizinha o caminho que eu tô seguindo. Eu tô tranquilinha. Lógico que eu erro, lógico que eu tenho defeitos e essas coisas. Mas, me fixar em alguma coisa, um detalhe... Não paro nisso, não, gente. Eu quero é... Todo dia... Presente... Eu penso no presente e no futuro. Não fico a pressão no passado. Sabe? Eu quero... Você pensa mais no presente e no hoje? Ou você pensa muito em fazer as coisas hoje pra colher amanhã? A pergunta dela. É porque eu penso muito no futuro. E aí, a gente não vive o presente. É, o futuro é agora, né? Entendeu? Eu penso muito no dia de amanhã e acabo deixando de viver este momento. Porque eu tô preocupada com o que vem amanhã. Não, gente. Queria saber de você. Eu, sinceramente, eu tive perdas muito sérias, muito drásticas de minha vida. E esse fim de semana morreu um grande amigo também. E eu penso o seguinte. A vida é um segundo. Eu não posso ficar pensando no futuro. Eu tenho que... Não é que eu deva viver exageradamente o agora. Mas a gente não leva a nada. O que a gente deixa são os amores, as amizades, o carinho, sabe? As coisas que você plantou de emoção. Isso é o aprendizado. Então, eu não fico... Eu penso mais no presente mesmo. Mas o futuro... Olher para o futuro... Eu não sei se tem futuro, sabe? Eu não fico pensando nisso. Então, você não é esse tipo de gente que tem metas. A minha meta é chegar... Não, eu estou realizando. Eu estou... A minha meta... Mas você é do tipo que pensa assim... Está no caminho. Estou bem guiada. Daqui um ano eu vou estar não sei o quê. Porque, gente, eu não consigo ser assim. Não, eu não penso assim. Eu não faço isso. Daqui um ano eu queria ser, não. Você é assim? Tudo pode mudar no segundo. Daqui um ano eu não penso assim. Não, mas eu penso no futuro próximo. Às vezes eu deixo de curtir uma coisa porque eu tenho um outro compromisso depois. Então, eu estou aqui preocupado no outro e não estou curtindo esse momento. Isso é uma coisa que eu queria mudar em mim. Eu acho que a gente tem que viver um momento. Cada vez mais depois da pandemia, depois de tudo que a gente tem vivido perdendo pessoas queridas, a gente viu que a gente não sabe se vai estar aqui daqui a um segundo. Então, é necessário ser feliz. Agora, se você não consegue ser feliz, está tudo bem. Mas buscar esse momento de felicidade agora. O que é que você falou? Você não sabe se vai estar aqui daqui a um minuto. Com certeza. Com certeza. E eu estou me realizando fazendo os meus projetos e as minhas coisas. Isso é importante. E me traz a vida junto com isso, né? A realização trabalha essas coisas. O que é que te traz a vida? O que é que te traz felicidade? Estar com as pessoas que eu amo. Estar trabalhando, produzindo. Eu acho isso fundamental. Cabeça de Ferreira e Espeto de Pau. Sempre estar realizando e se conectando com o novo, com as coisas todas. Eu acho bacana. Por exemplo, agora, eu sempre fui atriz e sempre fui cantora. Eu tenho carteirinha assinada da Ordem dos Músicos e tudo. Você tem voz erônica. Eu gravei música. Canta muito. Eu tomei voquinha hoje. Está vendo? Não aceita. É o lado que é difícil, gente. Gente, vamos dar uma dica pra vocês? Mas isso é intimidade. Aceita em elogios. Não. Isso é intimidade. Isso é intimidade. E as pessoas tem essa mania. Eu tenho essa mania. Aí eu me fico falando assim, você tá linda. Não, não, não. Hoje eu não tô muito bem. Hoje eu não é. Tadinha. Aceitem elogios. Porque quando a gente fala, é de verdade. Você tem uma voz linda. Aí fala assim, obrigada. Obrigada. Aquele coraçãozinho, como é que é? É, as pessoas falam mesmo isso. Não, mas por exemplo, é... E como eu sempre gostei de cantar, eu gravei com o César Camargo Mariano, com o Roberto Menescal. Ganhei o Globo de Ouro da televisão brasileira. Diga! Diga-se de passando. É, que foi maravilhoso e tudo. E agora, é... Nessa nova fase que me encontro, a música sempre me ajudou muito. Não só ouvindo, mas agora cantando também. Voltando a cantar. Sempre foi uma coisa... Sempre enrolei, sempre enrolei, que achava que nunca tava pronto. Só que o estar pronto, na verdade, é o lado crítico e tudo. Ou seja, a gente tem que se arriscar e tem que realizar. A vida nunca tá pronta. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Entendeu? Ó, mais uma dica boa. Lá não pode. Cara, se arrisca. Vai ficar esperando o quê? Lógico. Ah, tô esperando o momento, tô esperando a hora certa. Chega nunca, porque a gente fica... O depois não existe. O depois não existe. O depois não existe. É melhor você tá fazendo, realizando, do que ficar na angústia de não fazer nada e o tempo passar. Entendeu? Ah, quero aprender a, sei lá o quê, mergulhar assim assado. Ah, mas você não tem idade, não tem tempo pra isso. Você tem tempo pra tudo. Você pode tudo. Basta querer e se dedicar e fazer, né? Sim. Acho legal isso. E eu estou muito bem acompanhada, me realizando emocionalmente na música. Eu tô com o Farofa Carioca. Uau! Eu amo! Eu também! Mas eu já amo os 25 anos. Eu já amo os 25 anos hoje. Eles são super professores, super queridos e me abraçaram com muito carinho e muito cuidado. Isso é muito bacana. Uau! Eu tô com o Farofa, que é Sérgio Granha, tem que falar a galera, tem que homenagem à turma. O Farofa Carioca, Whelan, Peterson Leal, Wellington Soares e Filho Lobo. Somos nós! Quem, quem, quem? Carlota e Joaquins, é o nome da nossa banda. Que massa! joaquins que a gente está fazendo um trabalho muito legal muito bacana e é hoje eu quero fazer o meu trabalho eu faço questão que vocês vão fazer você vai ser muito legal a gente está para estrear mas como não sabe a data que vai programar o ar eu tenho lugar a isso mas a gente marca o negócio já para fazer tem lugar mas também não vou falar nada porque tem que saber o carla daniel na gente você acha que já deu a roupa por favor né até o arroz já quis é o arroba carla daniel a coisa mais fácil de falar daniel uma foto de época que é muito engraçado de vermelhinho eu adoro aquela foto foi maravilhoso eu tenho pergunta para falar para fazer carla daniel por causa do teu pai não não minha família é daniel eu sou carla daniel meu irmão é joão de faria daniel daniel é o sobrenome da sua mãe laudia daniel o sobrenome do meu pai não vai chamar daniel filho não meu pai chama joão carlos daniel e meu avô chama juan daniel ferrer que como é a catalão da família espanhola o ferrer na verdade sempre o sobrenome do da mãe é que entra no final de ser do pai só que no brasil que acontece isso lá na espanha é o nome da mulher na argentina também só abrir o parênteses aqui pra falar uma coisa que acho que você não sabe eu entrei na globo em 78 com seu pai eu não sei lógico que eu sei nunca vai esquecer você é mais velha do que eu né mas eu sei eu sei você é uma mulher madura eu vou deixar ela achar isso que ela é nossa convidada muito especial deixa ela achar o que ela quiser você pode colocar uma mulher madura eu lhe permito a maturidade a carlinha é uma das minhas amigas que eu tenho algumas amigas assim que a gente se comunica por música a gente pode passar sei lá ai maravilhoso 10 anos se falar lhe vai escuta essa é a ou então bota um gostoso e já sabe que a pessoa entendeu já sabe eu fico até arrepiada tipo assim cara me dá água calma vou te passar é sabe tipo é né é muito legal isso sabe quando é apaixonado era adolescente a gente pegava o carro batonzão o atlão e só as duas cabecinhas assim dentro do carro balançando dançando curtindo lembra é muito legal muito junto se conheceram fazendo a novela bambolê foi sim ela era mais conhecida como cantora me lembro que tinha uma imagem da carlinha cantora e que ia fazer a novela bambolê foi a primeira novela não é não sempre fiz novela é e na verdade conheci comecei com oito anos de idade no chico anísio eu fazia a minha mãe quando era criança né gabriel chor no zambu de companhia e aí eu faltei dois dias de colégio meu pai limou minha carreira e eu voltei com 15 16 anos de idade ele foi assim tava certo fez uma certo eu dei uma pinta porque não é uma pinta né mas tinha assinado o contrato e tudo não sei mas tudo bem é melhor esperar que quando é pra ser é né como é que é ser filha de pais famosos eu não sei porque eu não tive outros né eu não sei como é que é o seu filho dos outros é porque eu não sei se tem um peso né amiga tem um peso assim não vai mãe é uma coisa filha da bronca não mas eu tenho amigas que a gente cuida de a gente não vai ser a gente não vai ser uma novinha né corta que eu não que isso e o vai daí ó não gente já vai fazer isso eu saindo por porque eu acabei de dar e vocês seguem a gente tá maravilhoso muito bom não tá vivendo as nossas morreram e falta dela foi muito bom a gente não me bota junto olha o meu rotulado e sua mãe eu sei minha mãe já agora que é pra índia trazer a cada vestido espetacular fazer o shopping lá na sua casa vem cá o que que você acha que os nossos filhos você tem de 20 eu tenho de 19 16 ela também tem de 15 precisam hoje a maior característica maior qualidade enfim para enfrentar esse mundo a um aí olha a lista em uma qualidade enorme a filha dela é uma deusa pausa não isso porque assim é sua filha é cara ela sabe fora da caixinha eu aceito hoje uma alegria essa ela é sabe tipo puro suco mas assim é uma alma cara minhas amigas estão na verdade ela me dá a olhar às vezes eu me sinto mais criança perto dela a lisa é muito colocadinha tem um princípio amiga ela é a lisa mãe dela não é não pelo meu amor vamos ver ter os personagens não ela cuida você acha que ela precisa eu cuido muito dela mas nem toda a filha ela cuida sabe mas eu eu preparo a lista para o mundo entendeu eu não preparo para ficar debaixo da minha asa eu sempre dei espaço para ela tem uma atitude eu sempre falei para a senhora tem essa opção tem essa opção ver qual que você acha melhor eu sempre deu oportunidade para ela começar a se impor se colocar isso eu acho legal você acha que se liberar uma mãe liberal mas que não não é mesmo eu achava que sim para uma mãe italiana ele gente não parece mas ela me enrola taurina sabe levar a mãe no beco mas você não me respondeu o que você acha que hoje em dia eles precisam você acha que tem que ter uma coisa é isso sem isso não dá uma coisa que andar tranquilamente pelas ruas onde eu nasci poder me orgulhar eu acho fundamental eu só quero é ser feliz andar tranquilamente na favela já nasci é e poder me orgulhar a arma não é eu acho porque é toda vez que saia uma insegurança se vai também só chegar bem é tanta coisa acontecendo eu acho que o país imagina acabou de sair de uma pandemia e está perigoso negócio a grave e o país o mundo está numa fase complicada né eu acho que o coração partido você você foi prolixa porque se você não respondeu a pergunta dela se respondeu a sua preocupação mas o que dizer para ela não é verdade é eu diria o seguinte por exemplo se eu pudesse falar para minha filha que a característica principal que eu gostaria que ela tivesse bonita amiga ela tá linda obrigada a gente também foi mais forte é então é uma coisa que eu diria para minha filha sabe o que eu acho empatia se eu colocar sempre no lugar do outro que quando você antes tomar uma atitude se coloca no lugar do outro você pensa duas vezes é assim ela é eu não falei que a minha filha vai abrir uma ONG um dia porque basta ter alguém com algum problema alguma coisa ela tá lá protegendo ela leva lá para casa mas a gente já tem uma galera ali então é isso tem um aniversário dela ela foi fazer intercâmbio no canadá foi estudar e aí no aniversário dela mandou todo mundo levar copo caneca para não usar sabe para não ficar uma coisa descartável ela é politicamente correta ela é jovens hoje ela é mais né são eles que vão salvar o mundo né é eles né e faz relações internacionais está indo bem para no caminho dela foi ela que escolheu não foi a influência minha até porque eu nem sabia quando ela falou vou fazer é rio de feio não tem o que eu não bom que eu não sei o que é que eu bata aí o livro é muito chique se gostei e fala pra gente relações internacionais maravilhoso você é uma pessoa sedutora você faz umas carinhas às vezes assim eu sou uma mulher leonina mulher de leão eu sou uma pessoa grande que as pessoas sempre que as pessoas me veem assim na rua fica assim nossa não sabia que você era tão alto eu tenho 1,76 e às vezes gosto de usar salto alto então eu já chego né chegando eu achei que chegando não sou uma pessoa discreta mesmo quando eu tento ser é meio não passa despercebida né não nunca mas eu não fico subindo à toa não não é inconsciente sabe mas é normal fazer o que é a gente já se foi outro hoje que a gente vai pra mim e você não vai ter falando nisso qual seu fetiche conta pra gente você tem pode contar minha amiga sua resolvida nesse sentido agora no momento algum feitiço apagar as contas serve não tem mais aí não está saindo a pena vocês querem que o que eu respondo uma coisa que eu não tenho pensado mas então vamos pensar vamos jogar aqui na mesa vamos falar sobre isso um feitiço desde já que você está com essa como é que é que ela está com o negócio eu vou ser muito fraca e o libido dela está bombando eu não posso dar exemplo não porque eu não tenho fetiche olha isso que pobreza né gente não acho que eu vou pensar num fetiche só para poder ter um fetiche eu não tenho nada bizarro não tenho não mas quem diz que é fetiche calma deixa eu responder essa pergunta mulher eu não tenho nenhuma fantasia assim uma coisa que eu quero realizar aquelas coisas ficar de cabeça para baixo pendurado numa árvore assim assado com uma bananeira balançando sabe essas coisas assim loucas que às vezes as pessoas têm eu não sei que é feliz com o básico não é bem bem não é bem feita fundamental sempre vamos ser realista né mas o lugar conta ou tanto faz a companhia sempre conta né não sou tranquilinha né então você já realizou todos os seus reunidos perdoa é isso é calma já realizou todos os seus fetiches eu quero saber para vocês estão com mais para a gente a gente tem um bom conta menina não fala aí seja ele realizou você está aqui naquele que me perguntou então a gente pergunta agora é para a gente é muita pilha tá querendo saber a gente tá querendo uma idéia que uma coisa vai que eu tô aceitando idéia não gente tem um fetiche assim não eu gosto de inovar inovar no sentido assim com a mesma pessoa tipo sei lá ligassem pro joão eu faço esse jeito quando tipo me arrumo e liga pra ele sei lá eu vou jogar bota um foguinho não vou no lugar que vocês estão casados são casados a muito tempo mas é muito eu perdi meu companheiro recentemente aí eu tô fazendo minhas coisas como é que você ainda tá indo e eu dentro possível não lógico eu tô indo eu tenho eu tenho uma filha para criar eu quero a banda que eu te falei que foi legal que me ajudou tá me ajudando a fazer as coisas e tudo sabe e e dou muito carinho assistência para a família dele vice-versa eu falei quando a gente perde alguém a gente ganha a gente é como uma pessoa vai embora ela deixa os afetos amores eu ganhei muitos amores nessa situação que foi uma coisa muito legal e assim foi muito acarinhada claudinha foi muito presente meus amigos são presentes minha família é presente minha filha acompanharás sabe então isso vai ajudando é um dia por vez eu acho isso bacana já tem um tempo e tudo e é isso então eu não fico pensando a fantasia isso aqui o cara tá eu realizava bastante com ele se quer saber entendeu mas era bem bom é estou receptiva e aberta a novas histórias como sempre faz parte da vida né é isso linda te amo né eu também te amo eu fiz uma pergunta pra você leoninos que meu filho é leonino tá linda não há cinco de agosto é só 15 vocês guardam mágoa vocês perdoam falha como é que eu perco não é um homem pelo menos meu caso eu sou leão com câncer e peixes então o câncer e peixe só dá uma desligada né não é fogo e água não tem terra para dar uma situada eu sou aquela que fico de mal com você passa o tempo uma semana ou três dias dois dias eu já esqueci porque briguei com você já tomou uma ótima com você que bom eu sou assim é a memória de peixe dori uma das coisas que perder a memória quando ficar mais velha é bom por isso né porque a gente não guarda hoje nada é eu não guardo não nada nada quando a pessoa me faz um mal que eu pensava ela devia estar mal nesse dia ele também eu tenho mais do olhando eu tenho eu tenho eu só tô com a obrigada porque para brigar comigo tem que querer muito não por exemplo outro dia no jardim botânico uma jardim botânico e não dou aquele negócio todo eu fiquei com água na cintura andando meio da água indo para casa gravei as pessoas passando por um muro as gargalhadas e me divertir a foto assim cara só você mesmo se se diverte assim nas coisas eu lógico a gente tem que ver a vida assim eu sou assim eu me divirto não tem por onde vamos passar por um problema não tem como resolver vamos embora vocês que Deus quiser vamos se divertir está visto é isso você falou que está sozinha né está aberta novas relações o que precisa uma pessoa ter para te conquistar o que você olha mais principalmente assim é mais fácil eu estar receptivo para conhecer essa pessoa e coisa não é eu quero uma pessoa assim assada não tem isso não é carlinha muito é ela você é mais caçadora do que é do que o que é do que ser caçada quer ser caçada não é não mas você vai ter sido assim na adolescência mas eu acho ótimo tá que não se perde tempo eu não sou não eu convivo muito bem com as amigas da minha filha e a minha filha sozinho significa que você é solitário que você tem problemas relacionados não eu sei conviver é com a minha solidão ficar sozinha essas coisas solitude solitude é uma música assim né sim mas se você está num lugar e conhece alguém o que chama atenção fala gostei desse bateu é o óbvio de todo mundo estampa visual a primeira coisa você vê uma pessoa depois é o diálogo ué você tá num bar olhou para a pessoa achando que é todo mundo é a gente não sou assim a vai ninguém assim não sou assim palavra de nós três estamos sentando aqui eu vou lá para a gente não olha mas aí é segunda forma de olhar primeiro te atrai o a 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 normal tampa depois é uma coisa lógico já isso é uma coisa óbvia não existe eliminar esse processo a gente começa aqui né total na tentativa nem falando de bonito e feio né o que te interessa que me interessa a estampa que te interessa que te interessa é eu posso dizer por mim eu já me apaixonei por uma voz uma voz uma voz eu acredito a amiga a gente tem que colocar depois está vendo ela igual e está falando que não é eu já falei que eu vou me embora mas não vai dar uma geraça voz da onde era essa voz cara do meu coração aberto de uma rede social agora que eu vi uma voz porque era tipo uma voz uma festa vou entrar muito em detalhes muitos anos está gente e aí simplesmente aquela voz eu até namorava estava namorando aos 45 lembra dessa história e aí simplesmente a pessoa simplesmente se ouviu essa voz apaixonou e ficou morrendo de medo e falou assim vamos embora não foi tão forte isso que a pessoa que estava comigo cara você conheceu ele chegou pra mim me pegou foi assim não vai embora não me deixa o som foi assim eu falei mas eu não fiz nada eu nem olhei pra pessoa mas eu sou tão transparente do jamais poderia gente eu jamais poderia trair essas coisas porque assim eu sou muito transparente eu sou muito eu sou muito cara e será muito transparente muito franca e eu tenho um olhar muito presença eu olho muito dentro dos olhos das pessoas então agora nessa fase que eu tô eu às vezes me pego assim olhando assim para um lado o outro sabe porque o olho capta entendeu olhar para mim é é o meu olhar é muito expressivo muito forte é banderoso né o olhar não precisa então às vezes as pessoas que eu fico intimidado e meio que ficou lento se espaçando eu não bandeira a minha vida é igual que fala de mim amor eu adorei a gente vai terminar não é 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 viu nem doeu eu nunca trabalhei eu nunca trabalhou junto mas a gente se conhece a pelo menos acho que desde a lisa carreira com certeza eu comecei 78 e começou em que ano 80 não você começou antes de mim então você oitenta é uma coisa pois é três anos depois ou seja a gente esquece desde essa época e nunca trabalhamos gente somos amigas teremos oportunidades somos amigas do século a mulher do século passado é isso que eu ia falar não não é ruim não eu ia falar somos amigas do século passado o que é ser uma mulher do século passado que mulher do século passado já que esse programa está liberado vou falar isso pra vocês eu morri de rir porque eu posso dizer que é uma pessoa chegou pra mim falar assim poxa vocês são amigas desde os 13 anos de idade então vocês passaram a menstruação sangaram juntos agora não sangram mais juntas né a menstruação e agora a fase menopálico pra finalizar porque somos atrizes nós somos você já falou do momento alto e daí corte coisa mas é engraçado isso né são fases da mulher literalmente são fases e fezes a luta obrigada acabou de entrar na barra agora mas alguma coisa que nós precisamos falar de calma daniel tem que voltar tá tá a neura você precisa saber eu quero trazer depois a maneira que você tem meu moço com violão pra descantar fazer um som porque claudinha canta pra caramba também opa eu não canto no meio pode ser que eu não canto nada lógico canta em canta todo mundo aqui você tem alguma neura? neura não nenhuma é uma mania? quer que eu conte? ah isso não é neura isso é mania não é neura é mania eu estou entrando na fase da mania que eu não tinha que pensar agora fodeu agora essa pergunta deixa eu ver uma mania que eu tenho a pegar no pé da minha filha quando ela deixa a louça suja não é isso aí a gente não sabe mais parte eu não tipo assim sei lá é neura tipo você sai de casa falar gente será que eu desliguei eu não saio sem fazer isso eu não faço eu não sei fazer isso não não eu tenho nada disso eu tenho neura de porta aberta de armário não consigo dormir nem de quarto não consigo não consigo é uma pessoa bem resolvida mas eu tenho problema assim eu não gosto de usar manga eu detesto usar manga e comecei a usar os chunelos de dedo agora há pouco tempo serve você está de manga estou e estou suando aqui de nervosa porque eu sou uma mania essa é a Carla Daniela e a gente amor obrigada mais uma vez adoramos esperamos que vocês tenham gostado essa mulher incrível eu que agradeço vocês são maravilhosos estou muito feliz por vocês fala ali para ele lá no pod vai lá no pod convida aqui nesta câmera se inscrevam ladies and gentlemen vamos lá no pod qual o nome lá no pod e vocês vão ter o prazer de ver o microfone que é estúdio far o Brasil e carlota joaquins em breve beijo obrigada linda saia agora venha curtam comentem é e se inscrevam no canal ativo sininho tudo isso é importante para o lá no pod estamos junto e misturado eu claudinha lira beijo beijo e aí o o